A vida é só magia Quem foi feliz, sabia Viver é preparar A paz de todo santo dia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Ninguém nasceu pra lamentar Na sua meta, Deus fez o poeta pra gente poder sonhar Conversa é bom pra consolar No samba triste também só existe, meu bem, pra ninguém chorar A vida é só magia Quem foi feliz, sabia Viver é preparar A paz de todo santo dia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Ninguém nasceu pra lamentar Na sua meta, Deus fez o poeta pra gente poder sonhar Conversa é bom pra consolar Um samba triste também só existe, meu bem, pra ninguém chorar E a minha direção Ninguém nasceu pra lamentar Na sua meta Deus fez o poeta pra gente poder sonhar Converso é bom pra consolar E o samba triste também só existe, meu bem, pra ninguém chorar Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho